O Santos vence na Vila Belmiro e fica a duas vitórias da classificação para a próxima fase. Já o Corinthians agora só pensa em fugir do rebaixamento. Em campo, igualdade. Poucas chances dos dois lados. O que pode fazer a diferença num jogo equilibrado como este é a habilidade. Mas de quem? De Miller, que vive uma grande fase? Ou a do rápido Edilson? Abertura, olha o Corinthians chegando, Edilson sai um sete, bateu um sete, faz a defesa. É, mas o 0x0 começa a pesar para o lado de quem precisa mais da vitória, o Corinthians. E alguns jogadores perdem a cabeça. O lateral Wilson Mineiro é expulso. Mas quem faz a diferença mesmo é o zagueiro Jean, que se antecipa no cruzamento de Anderson e faz 1x0. A derrota mexe ainda mais com a cabeça dos corintianos. Ronaldo se irrita com o cartão amarelo mostrado por Sidraque Marinho. E Mirandinha recebe cartão vermelho depois de entrar com violência em Jean. Final de jogo, Santos 1, Corinthians 0. A gente vem trabalhando bastante, com muita humildade, para conseguir o nosso espaço, a nossa classificação. Muito diferente para mim essa situação, eu de correr na ponta, sempre procurando disputar os títulos e ver a equipe nessa situação. Mas nós temos que superar o momento e tentarmos pelo menos sair da competição numa posição mais honrosa. A gente vem trabalhando bastante, com muita humildade, para conseguir o nosso espaço.